Três Lagoas segue sem o serviço do transporte público, viu? Três Lagoas está sem coletivo, os ônibus não estão circulando, e os passageiros dos bairros mais afastados sofrem com isso. Há mais de uma semana, Três Lagoas não tem transporte público operando. Os ônibus coletivos deixaram de circular porque os motoristas entraram em greve, alegando que os salários estavam atrasados. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, Otávio Vieira de Melo, a empresa alega não ter condições de pagar os profissionais porque está sem receber da Prefeitura pelo período que ficou sem operar devido ao decreto que proibiu a atividade no período da pandemia. Os trabalhadores lá estão sem pagamento. A empresa está sem reajuste de tarifa há dois anos. A Prefeitura mandou a empresa parar em função da epidemia. Você sabe, você parou, você não tem renda, você não tem como pagar o trabalhador. Então os trabalhadores lá estão parados, até a empresa arrumar dinheiro para pagar o salário do trabalhador. A empresa responsável pelo transporte público de Três Lagoas já tentou deixar de operar no município. Mas como existe um contrato em vigência, a situação não é simples assim. A empresa alega que em Três Lagoas existem poucos passageiros que utilizam o transporte. A empresa, de acordo com o presidente do sindicato, alegou que está sem reajustar a tarifa do transporte coletivo há dois anos. Por isso, alega dificuldades financeiras nesse momento de pandemia em que reduziu consideravelmente o número de passageiros. Atualmente, a tarifa do transporte coletivo custa R$ 3,60. A empresa alega que com esse valor e com o número de pessoas que utilizam o transporte, fica inviável manter o serviço em Três Lagoas. A frota aqui em Três Lagoas é pequena, né? Porque o pessoal em Três Lagoas não anda de ônibus. O pessoal em Três Lagoas anda de moto e de bicicleta, não anda de ônibus. Entendeu? Então, há muito tempo que as empresas que vêm para cá, que estão aí, padecem em função dessa demanda, porque não tem passageiro para transportar. A prefeitura de Três Lagoas informou que há uma semana oficiou a empresa sobre a paralisação das atividades e quais providências seriam tomadas. A administração municipal está analisando técnicas juridicamente propostas para a possibilidade de continuar a prestação do serviço, considerando as circunstâncias da pandemia e o objetivo do processo judicial deflagrado pela concessionária.